Música É um iúdo que só quer diversão Se precisas de um herói, ele sou logo em ação Com o relógio que eu não uso no braço Muda a sua formação no mundo curar E se a alta acontecer, você tem que estar a ver Quando alguém destrói, é a luta do herói Música